Se eu pudesse explicar-te tudo o que sinto Bem no fundo do meu coração O amor por ti Este amor delirante que trago na alma É paixão que atormenta meu coração Sempre que estás comigo Sinto tristeza Também sinto alegria Em meu sofrer Porque em ti se encerra a minha vida Se não estou contigo, meu bem Que vou fazer É o amor delirio Estar contigo E eu sou feliz em saber Que tu me queres também Sempre que estás comigo Sinto tristeza Também sinto alegria Em meu sofrer Em meu sofrer Em meu sofrer Em meu sofrer Em meu sofrer